Tiago Marreta Santos foi nada mais, nada menos do que a luta mais dura da carreira de John Jones, o maior meio pesado da história do MMA e, para muitos, o maior lutador que já pisou nesse esporte. O americano, pela primeira vez, perdeu oficialmente uma luta. Um dos jurados marcou 3 rounds a 2 para o brasileiro. Como dois jurados marcaram para o americano, ele venceu por decisão dividida. Nesse domingo, ainda tem duas perguntas muito vivas no ar, que ficaram sobre a luta principal do UFC 239. A primeira delas é, e se Tiago Marreta não tivesse tido um problema no joelho no primeiro round? Se ele estivesse pisando firme a luta inteira e tivesse atuado aí 5, 10, 15% melhor? Marcelo Alonso disse no portal do Vale Tudo que o Marreta tinha feito uma cirurgia naquela perna, estava com problemas físicos, teve dificuldades nesse campo e ficou muito tempo, inclusive, sem fazer sparring. Será que John Jones, que passou por um fio de cabelo e, na opinião de muitos, inclusive, como eu disse, de um jurado nem passou, será que ele ainda estaria com o cinturão? E, por outro lado, se o John Jones tivesse sido mais estratégico, pragmático e menos vaidoso, ele fez uma luta 100% em pé de kickboxing contra um grau preto do Muay Thai. Ele quis se provar, se desafiar, que conseguiria bater o Marreta no seu ponto forte. Mas, para muita gente, o ponto forte do John Jones é a luta agarrada, é o wrestling, é a queda. Se ele tivesse entrado no Marreta, ele poderia ter finalizado ou ter tido uma vida mais tranquila no último sábado? O próprio Jones reconheceu pós-luta que, se um dia eles se encontrarem novamente, a sua estratégia vai ter que ser completamente diferente e voltada para as quedas. A única certeza que a gente tem no momento é que o Marreta se consolidou como o número 2 dessa categoria, assim como o Gustafsson se consolidou lá atrás, depois da primeira luta entre eles. Diria que o ponto de exclamação do Marreta foi ainda maior, porque mesmo assistindo e reassistindo essa luta é uma coisa subjetiva, muito difícil você marcar ela para o Jones com 100% de convicção. E no primeiro encontro do Jones com o Gustafsson, o grande barato foi ver o Jones sangrando, tomando calor, uma coisa que a gente nunca tinha visto. Mas a pontuação não é muito complexa, é 3x2 Jones. Para mim, a história ficou mal contada, eu gostaria de vê-la sendo passada a limpa, ou seja, eu casaria sim a revanche imediata. Mas como eu não mando nada, quem manda é o Dana White, que achou que o Jones dominou essa luta, venceu com facilidade, ou pelo menos disse isso publicamente, não vai fazer revanche e vai seguir em frente. Então eu estou trabalhando nesse vídeo com um cenário dado por um cara que eu não tenho certeza se assistiu a mesma luta que eu. E o futuro do Marreta depende basicamente da integridade física do seu joelho. Qual é a gravidade da lesão? Foi ruptura de ligamento? Desfez o que a cirurgia tinha feito? Se for algo grave, o Marreta pode ficar parado aí de 6 meses a mais de 1 ano. E aí depois de tanto tempo, o cenário da categoria já estaria completamente diferente. Seria difícil aqui fazer uma projeção. Mas imaginando e torcendo pra que não tenha sido nada grave, ele possa estar liberado num curto prazo aí, 4, 5, 6 meses, de repente até o final do ano ou começo do ano que vem, ele vira sim um bicho papão nessa categoria. Que é rasa, não tem mais Daniel Cormier, que não volta, o Alexander Gustafson se aposentou, e o número 3 dela é o Anthony Smith, um cara que ele nocauteou com 84 quilos. Não há mais uma possível ascensão do Luke Hockhold, que foi brutalmente nocauteado pelo Ian Blachowicz. O Dana White, inclusive, disse que ele fraturou o maxilar pela segunda vez, e que ele tem um problema muito sério na canela, teve que botar célula-tronco, um negócio muito doido, e que gostaria de ver o Luke Hockhold aposentado. Diz que não acha que ele deve continuar mais. E o próprio Blachowicz, top 5, foi nocauteado pelo Marreta na penúltima rodada. O Marreta, estando à disposição e sem receber a revanche imediata, não tem tantas opções assim. E eu não o casaria com uma das promessas que podem renovar essa divisão já no curto e médio prazo, como o Johnny Walker, Alexander Rakitic e o Dominic Reis. Se você precisa de gente com estrela chegando perto do cinturão, pra que você vai fazer uma eliminatória agora? Você tem que ir criando eles paralelamente, pra você ter várias opções no futuro. Se o Marreta criou tantos problemas pro Jones e pode acabar virando um grande ativo pro mercado brasileiro e lotar arenas por aqui, como os ídolos do passado, por que não deixar ele seguir o seu caminho pra, de repente, daqui a duas ou três rodadas, fazer essa revanche sem eliminar outros caras que podem ter o mesmo potencial em seus mercados? Eu casaria, então, o Marreta contra veteranos ali, que estão no top 10, como o Corey Anderson, por exemplo, que vem de três vitórias consecutivas. De repente, o vencedor de Volkan Özdemir versus Ilir Latifi, ou até, quem sabe, a estreia do Chris Weidman na categoria até 93kg contra o Marreta. Não nego também uma revanche com o Anthony Smith, que, como eu disse, é o número 3 do ranking, vem com moral e capitalizado por ter finalizado e aposentado o Alexander Gustafson, e são dois caras extremamente agressivos. São os dois últimos que perderam pro John Jones, e o vencedor entre eles poderia voltar a ser desafiante. Agora, falando em John Jones, que quer voltar a lutar em dezembro, o seu futuro depende do que vai acontecer entre Daniel Cormier e Steve Miotic, a luta principal do UFC 241, no dia 17 de agosto. Se o Cormier vence, o seu futuro tá selado. Dana White vai abrir a carteira pra ter Daniel Cormier versus John Jones 3 na última luta da carreira do Cormier, e, provavelmente, esse embate será no peso pesado. Agora, se o Miotic vence, o Daniel Cormier, que tá no finalzinho ali, pediria revanche, e o UFC, provavelmente, concederia, eles fariam a trilogia. E o John Jones, por sua vez, defenderia o cinturão dos meio pesados. A grande pergunta é contra quem? Se o Marreta não vai ter revanche imediato, o Anthony Smith acabou de perder, o Gustafson também acabou de perder, e se aposentou, o próximo da lista é o Dominic Reis, que ainda é um jovem, não tá pronto, na minha opinião, para pegar agora o John Jones. Tem apenas 11 lutas profissionais, 4 no UFC. Tá 4-0, invicto, beleza. Mas a gente ainda tem muitas dúvidas sobre o jogo dele, que é meio inconstante. Ele faz um round genial e um round muito ruim, uma luta boa, uma luta ruim. Ele tá começando a ficar confortável, a crescer dentro do UFC. Botar o Dominic Reis contra o John Jones agora, lembra quando lá atrás, o UFC meio que usou o Kiyoji Horiguchi de cordeiro sacrificial. Um menino ainda imaturo, não preparado para enfrentar o Demetrius Johnson. É cortar uma promessa pela raiz. Tem o Ia Blachowicz, que como eu disse, venceu o Luke Rockhold. O Rockhold, se tivesse vencido, ele é ex-campeão dos médios, estreando com 93 quilos, vencendo um top 10, na minha opinião, ele receberia o tarot shot. Até porque tem uma rixinha com o John Jones, ele é amigo próximo do Daniel Corvier, ou Corey Anderson. Todos esses me parecem professores substitutos, e escalar qualquer um desses soa como birrinha para não dar revanche imediata ao Marreta, que merece. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês projetam para o futuro de Marreta e John Jones? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Tem todas as minhas resenhas sobre o UFC 239. Vão aparecer os vídeos aqui do lado. E essa segunda tem podcast do sexto round. A gente vai gravar mais ou menos na hora do almoço e a tarde sobe aqui no canal do YouTube. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.